4, 6, 9, 1 AAAAAAAA Música Música Estou bem Eu estou bem gente Eu vou to fazendo aqui mais um vídeo Na verdade é o segundo do dia gente Porque eu to numa sexta-feira Eu não sei que dia vai ser pra vocês Mas eu to numa sexta-feira fazendo um vídeo Com minha irmã Mas na verdade com eu Comigo dessa vez Ele vai fazer reagir nos comentários Reagir não é tipo Espera ai gente eu esqueci tudo Eu to com fome Mas a gente vai ler é Piadas engraçadas Vou tentar não rir gente Tente não rir Vai fazer pelo menos um vídeo comigo Eu vou fazer Aqui vou pesquisar Piadas engraçadas Espera ai gente Espera ai eu to só pegando aqui Eu vou pesquisar aqui E a gente vai ver se é engraçada ou não Gente não rir eu não posso rir não né Então to aqui com a Espera ai gente É isso Eu to aqui é Com as piadas aqui Eu vou ler aqui Eu vou ler aqui pra vocês E eu vou tentar não rir Mas eu não leio muito bem Isso é verdade Porque o louco toma banho Com o chuveiro desligado Porque ele comprou um shampoo Para cabelo O que é shampoo? Shampoo para cabelo Pera ai gente vou tentar Entender aqui Para não rir Porque o louco toma banho Com o chuveiro desligado Porque ele comprou um shampoo A gente coloca nos comentários aqui Que é shampoo porque eu não sei não Por isso que eu não ri eu acho É Aqui ó A professora pergunta para os alunos Quem é que Pera ai Quem é que quer ir para o céu? Todos levantem a mão Menos o Joãozinho E você Joãozinho? Não quer ir para o céu? Querer eu quero Mas a minha mãe falou Que depois da aula era para ir Será que? Meu Deus do céu Ah meu Deus Isso foi engraçado Ai meu Deus Aqui ó Mais outra Por que o Por que o louco de novo? Ah não é outra Por que o louco fica Ah não gente eu estou com nove vidas Pera ai Pera ai deixa eu pegar a primeira coisa Tá um a um porque tipo uma eu ganhei Então Por que o louco ficou feliz quando montou o quebra-cabeça em seis meses? Por que na caixa estava escrito de quatro ou seis meses? Por que a gente fala louco? Gente eu não entendo nada disso Por que o louco ficou feliz quando montou o quebra-cabeça em seis meses? Por que na caixa estava escrito de quatro ou seis meses? Ahn Ahn Entendi Porque tipo em seis meses mas A pessoa que está fazendo Que está contando essa história Não Quem precisa negociar essa caixa É as pessoas É as crianças de quatro a seis anos Ele montou em seis meses Entendi Gente Não foi engraçado mas eu ri perdi Tá uma Mais outra gente Eu vou aqui Gente eu troquei de jogos não perceberam porque Eu percebi faz duas semanas que eu troquei A gente não estava gravando o vídeo porque estava com muita dor de cabeça né E eu não estava conseguindo ir para a escola direito E também Piau Não peraí Tá Por que a roda do trem Peraí eu vou ler de novo gente Por que a roda de trem é de ferro e não de borracha? Peraí Porque se fosse de borracha apagaria a linha Não rio Um minuto de silêncio Não rio Seja porque aqui fala que se fosse de borracha apagaria a linha Porque a linha é a linha de ferro Entendeu? Tá Vocês entendem mas Eu mas estou com dois a dois gente Qual é o estado do Brasil que queria ser Ser charro Ser Eu nem conhecia nada de marca de carro então Nem aqui na Béfica é bonita Então Eu estou ganhando Mas outra Por que a mulher não pode ser eletro Eletricista? Por que demora nove meses para dar água? Por que a mulher não pode ser eletro Eletricista? Por que demora nove meses para dar água? Ai gente Meu Deus Estou com 3x3 de novo Eu não vou perder Eu quero ganhar Se alguém nasceu na Rússia Cresceu na Á... Pera ai Vou ler de novo gente Porque Eu não entendi lá Se alguém nasceu na Rússia Rússia Cresceu na África África Mudou-se para a América Porque falei que foi errado América E morreu no Japão O que é? Um defundo O que é defundo? Gente eu não sei o que é defundo Claro que que é defundo Pesquisa ai para mim Tá Eu vou continuar aqui Que ela não tem 4x3 Estou ganhando Estou ganhando O que o passarinho falou para a passarinha? Que é da noninha Por que é da noninha? Por que é da noninha? Por que? Não entendi Mas oi Tá 4x3 Tá 4x4 mesmo Eu não sei quanto que tá Mas agora que tá 4x4 Tá empatado que eu lembro O que o tijolo falou para o outro? O que o tijolo falou para o outro? A um ciumento entre um... Gente isso aqui é maldade? Não pode ser feito como pessoas aqui Falando o vídeo Mas aqui gente, ok Vou ler aqui para vocês para ir bem mais pertinho O que o tijolo falou para o outro? ciumento entre nós, só que é cimento entre nós mas é ciumento ah, mais outra, gente tá 5 a 4 eu tô perdendo gente, eu nunca vou ganhar, é difícil de não não consigo, eu sou muito alegre até minha irmã me fala quando eu chego da escola não para de rir ela me fala que tão chocada tá bom, vamos falar o que é um cheiro verde o peido do meu deus o que é um cheiro verde o peido do look look, ele é verde, ele peida verde tem o maior sentido mas eu ri gente, eu não vou perder 6 a eu preciso tirar mais que isso 6 a 4 tá, mais uma o que um escorregador falou para o outro aqui, os anos passam depressa eu entendi, mas não rio eu entendi, mas não rio eu entendi, mas não rio eu tô rindo agora não, tô rindo porque eu tô não sei rir, sabe tá, gente eu entendi porque as pessoas usamos tipo eu entendi mas não vou falar não vou falar tá 6 a 5 eu tô ganhando tô começando a ganhar qual a diferença entre o padre e o bully o que o bully o bully, o padre, o bully não sei peraí, peraí, eu não vou ler o padre o bully o bully é aquele negócio que faz chá não sei o que é água não sei, gente mas o bully não sei vou ler aqui o padre é de muita fé e o bully de porca fé então não entende vamos pra outro eu vou tentar não rir pelo menos eu consegui 6 a 6 piadas o que eu tô falando o que o fósforo falou para o cigarro por causa por causa perdi a cabeça por sua causa perdi a cabeça onde é a cabeça do cigarro não do fósforo ai, tem mas ele não fica vermelho ele fica preto eu não sei não lembro faz muito tempo que eu não ganhei o fósforo faz um ano eu só vejo aquele negócio de ligar eu quero agradecer por vocês inscrever no meu canal deixa o seu like aqui pra gente saber o que vocês gostam de aqui vamos pra outra gente a Lara sabe cantar mais melhor que eu eu não sei cantar bem não ela tá uma voz extraúdica eu amo só que tipo vou contar uma coisa pra vocês que tipo em maio na minha aula de música eles falaram a gente vai pra um conserto na ópera sabe fica 3 horas no domingo eu falei eu tenho meus compromissos eu tenho eu tenho a igreja eu tenho um puta noite de novo eu tenho provinha eu tenho que estudar pra escola e eles querem que eu fico na negócio 3 horas sem fazer nada só olhando eu não tenho paciência pra isso eu já fico com a Lara e isso é legal porque eu consigo mas eu vi as pessoas não consigo mas comenta aí se vocês fazem o outro que eu posso tá eu vou aqui ler aqui o que a minhoca falou para o minhoco você me me enlouquece me enlouquece ah entendi me enlouquece me enlouquece ah entendi porque até me enlouquece não ri 7 a 6 quem é a mãe do mingau a mãe zena e a avó do mingau e a veia que 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 é gente ah meu deus tô perdendo 7 a 7 ah qual é o fim da picada quando o mosquito vai embora fim da picada m day não entendi nada 8 a 7 aqui vamos aqui peraí ah entendi é porque não tava conseguindo ler o porquê porquê a china tem tanta gente porquê a china tem tanta gente não sei é porque eles comem com os peraí com os dois peraí alguém mandou mensagem é peraí é porque eles comem com os dois pauzinhos aqui esse negócio mas não entendi gente a mínima ideia eu tô ganhando aqui 8 a 7 né o que o workspin perguntou ao cacto é é você mamãe não consigo falar consegui não falei agora vamos pra não sei quantas eu vou só pegar aqui rapidinho e já voltei só voltei gente só tava lendo aqui aqui ó vamos aqui pra penúltima gente qual é o bicho que anda com as patas ou patas patas não entendi de verdade qual é o bicho que anda com as patas mas não com as patas dos pés mas as patas dos animais não as patas a pata o animal o pato não perdi 8 a 8 não gosto de perder o que existe entre a floresta a amazônia e a fábrica de leite o umbigo não entendi como eu tô ganhando 9 o que é o que é um ponto amarelo surfando cuflis e batota de onda da onda mínima ideia pelo menos eu ganhei o que é isso gente agora eu posso rir mas eu ganhei 10 a 8 e pelo menos eu ganhei desse negócio ao contrário de verdade porque eu ganhei de diferença de 2 pontos a Lara vai fazer até a rebanja comigo e ver quem vai ganhar pelo menos a gente rindo nós duas o que é ponta amarelo surfando a batata da onda mínima ideia gente não entendi tá gente pelo menos eu ganhei 10 a 8 gente e eu acho que eu tô errado se eu tô falando errado mas eu acho que eu ganhei porque na edição eu vou ver se eu ganhei ou não mas gente se vocês gostaram mesmo desse vídeo compartilha o vídeo com seus amigos gente pra nos ajudar bastante a conseguir nossos mil inscritos e deixe seu like se vocês gostam de vídeo assim pra gente saber que a gente precisa fazer mais vídeos porque esse vídeo teve alguns likes muito não vou falar mas tipo eu tô fazendo esse vídeo de novo porque vocês gostaram do último vídeo então a gente é do último vídeo de piada tá gente então a gente vai deixando o vídeo por aqui se vocês gostaram deixe seu like eu comento nos comentários se vocês gostaram desse vídeo e comenta também várias brincadeiras que a gente pode fazer comigo e com a minha irmã pra vocês e outra coisa que a gente pode fazer o que? eu não sei ah eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês e até o próximo vídeo fiquem com Deus e tchau